Quando era nisca de gente, o meu papá gostava de me levar a passear, para ver as igrejas, para ver os jardins, os palácios, essas coisas desse género, assim. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas. E gostava muito de ir ver as pinturas nos tetos. Ele dizia assim, diamante, estas pinturas são sublimes. São tão lindas, tão lindas, que dão fé às pessoas. O seu teto favorito era o da Capela Sistema. Mas ele explicou-me que hoje em dia já não existem pintores como o Sr. Miguel Ángel. Já não existem. Ele disse-me que hoje em dia a arte mais bonita de todas é criada aqui, nesta nova catedral. E o meu papá estava sempre dizendo que o Miguel Ángel de hoje sou eu. Mas e pintar, pintar? Nem por isso. E também não se pode dizer que eu estivesse jeito para alguma coisa em especial. E o meu papá sempre me dizia, o que tu fazes no campo é sublime. Tu fazes coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas, que tu dás fé às pessoas. Tchau. Tchau. Tchau.